salve salve galera aqui quem fala nata do ntn gamer e dessa vez eu vou mostrar para vocês aqui como resolver aqueles bugs da md tá só para deixar mais claro tem placas que apresentam problemas né pode ser problema na placa mas também pode ser um problema de driver tá nesse caso é para problema de driver se você tem tela branca se alguns jogos fecha sozinho se o seu computador trava e reinicia esse vídeo aqui é pra você tá então já deixa o like se inscreve no canal e comenta o ntn eu tenho esse problema cara e quero saber se te ajudou ou se não te ajudou lembrando que eu tenho mais vídeos como esses no canal aqui tá algum alguns vídeos aqui já ajudou bastante pessoas e algumas pessoas não conseguiram então vou fazer esse vídeo com uma qualidade um pouco melhor com uma placa de captura tá galera vai ficar mais fácil de entender então vamos lá primeiro a gente precisa do ddu esse é um dos processos tá a gente precisa do ddu então a gente vai no google escreve ddu vem aqui no primeiro link vem até achar download locations escolhe um servidor aqui que você quer baixar qualquer um deles clicou nele aguarda pelo menos cinco minutos em cinco segundos desculpa aguarda cinco segundos que ele vai começar a fazer o download automático tá ele vai pedir pra ele vai pedir pra você selecionar onde salvar beleza no meu caso já tenho baixado não vou baixar novamente eu vou só deletar essa pasta aqui pra gente fazer desde o começo beleza galera a gente extrai ele aqui deixou uma pasta que a gente consegue visualizar seja fácil pra você acessar no meu caso eu coloquei em ser criar uma pasta chamada ddu e coloquei o guru 3d aqui o ddu dentro dele tá depois que você extraiu vai extrair essa pasta e esse arquivo aqui esse arquivo é um set zip ele vai extrair os arquivos do ddu tá galera então aqui já tem o ddu a pasta ddu beleza seleciona a pasta do ddu eu já tenho aqui o que a gente precisa que é o ddu pra gente poder desinstalar o driver tá então vamos lá primeiro passo de fechar tudo aqui seguro shift do teclado clique em iniciar e vem aqui nesse botão de desligar clica com o botão direito e da reiniciar isso com o botão do teclado shift pressionado tá ele tem que dar uma uma tela pra gente aí de de soluções de problemas beleza abriu aqui pra gente vamos aqui soluções de problemas tá opções avançadas configuração de inicialização beleza ó aqui reinici para alterar as opções do windows como habilitar como modo de segurança modo de vídeo de baixa resolução modo de segurança logo de inicialização a gente vai precisar do modo de segurança tá porque o modo de segurança é é importante nesse caso pra que não suba nenhum nenhum componente ou seja nenhum nenhum driver driver de vídeo driver de som driver de internet que possa atrapalhar o nosso processo tá então é só a gente clicar em reiniciar e aguardar o computador subir vamos aguardar aqui vamos esperar essa máquina que tem duas placas de vídeo tá tem uma rx5500xt e tem uma vega 3 tá tá vendo aí ó tem as opções pra gente selecionar no caso que a gente vai selecionar é a 4 habilitar modo de segurança vai no teclado no numeral e aperta 4 que ele vai em modo de segurança vamos aguardar beleza abriu o modo de segurança aqui pra gente vamos até aquela pasta lá que a gente que a gente salvou o ddu no meu caso é este computador desculpa colocar o c ddu tá vem na pasta ddu 18.0.5.4 clica em display driver installer duas vezes vamos fechar porque tem que abrir como administrador clique no botão direito seleciona executar como administrador beleza tá executando como administrador deixa eu abrir essa tela aqui pra ficar mais fácil de visualizar aqui a gente vai selecionar o nosso device ou seja o que que seria seria áudio ou gpu e gpu no caso aqui a gente tá falando de gpu seria qual placa qual fabricante amd nvidia ou intel no meu caso é amd tá então esse procedimento também serve pra nvidia e intel galera é bem legal faz uma instalação bem limpa ali na hora que você for atualizar seu driver ali é legal você fazer esse processo tá então vamos lá basicamente agora é só eu clicar em aqui ó limpar e reiniciar o sistema tá esse é o mais recomendado sempre façam esse galera esse é importante façam esse mesmo tá então fazer aqui pode ser que demora alguns minutinhos e o computador acabe acabe demorando aí uns dois minutos um minuto dependendo do driver que tiver porque ele vai limpar tudo ó você pode ver ali na log que ele tá desinstalando o driver da md tá removendo tudo isso aí tá removendo o hd áudio que seria o áudio da md da hdmi né então ele vai limpar tudo agora ele vai reiniciar a máquina depois de fazer esse processo tá quando a máquina voltar ela vai estar sem driver de vídeo ela vai estar habilitado o driver de vídeo de da microsoft tá aquele padrão sabe quando o sistema operacional o computador é muito antigo ele não reconhece o vídeo então vai estar nesse driver aí tá interessante algo que é interessante é se você tem intel amd ou nvidia provavelmente o seu windows 10 ele vai fazer atualização automática tá nesse caso aqui vamos ver como que vai vim pra gente tirar essa dúvida vamos procurar aqui gerenciador de dispositivo vai abrir um monte de coisa estou com ssd então vai ser rápido ó olha o que eu falei para vocês adaptador de vídeo básico da microsoft ou seja ele não reconheceu ainda o driver muito provavelmente o windows daqui alguns minutos ele vai pegar e vai instalar o padrão desse cara ou se você quiser atualizar pelo windows mesmo só atualizar drive avançar avançar e avançar mas eu não recomendo fazer isso tá galera o ideal é você instalar o driver limpo ali o driver do site da md então vamos lá baixar o driver eu ia baixar o driver mas acabou dando duas piscadas aqui na tela então já atualizou ó pelo padrão do windows tá pode ver que não tem nenhum ícone da md aqui tá então vamos lá para a gente baixar o driver dessa máquina aqui deixa eu abrir o cpu z para mostrar para vocês com algum processador né gpu z também ó tem o ryzen 5 pro 4650g tá ele tá em 28 128 bits porque tá em dual channel duas memórias de 8gb a 3 mil megahertz tá galera então beleza vamos lá a gente tem qual placa que a gente tem tem uma rádio é uma vega vega 3 tá então a gente vem aqui no google escreve a md driver para a gente poder procurar o processo de suporte da md a gente vem até aqui embaixo procura que é processador wiki graphics inglês top e aqui a gente procura o ryzen ó no meu caso é pro né ryzen pro então vamos escolher ele aqui série 4000 ó ryzen 5 pro 4000 séries então é esse cara aqui meu processador ace aí me deu ryzen 5 pro 4650g então clique em enviar ele vai mandar para a tela eu tô usando windows 10 64 bits então vou baixar o recomendado tá galera vamos baixar o recomendado que é esse aqui vamos baixar ele aqui mesmo vou criar uma pasta chamada driver amd vamos salvar é 500 mega que a internet é boa então ele já baixou ó beleza vamos selecionar aqui eu já cliquei nele né não sei se vocês viram eu cliquei aqui ele vai pedir para abrir com permissão de administrador você dá permissão para ele clique em sim ele vai pedir para extrair esses dados aqui ó vai para a pasta você clica em install vamos fechar aqui já que a gente não vai precisar mais utilizar vamos aguardar 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 vai mano que demora velho para extrair é é é é Beleza galera, já começou a instalar aqui o driver, só aguardar, vou esperar uns minutinhos aqui, tá falando dois minutos ali, então eu vou pegar e vou pausar o vídeo para que ele não fique muito longo. Beleza pessoal, agora vamos reiniciar a máquina, vocês podem perceber que a resolução já mudou, vamos clicar aqui em reiniciar agora, para que seja feito o procedimento. Quando ela voltar, ela vai estar tranquilinha, vai estar bem, vai estar funcionando legal, vocês vão gostar. Esse procedimento na maioria das vezes resolve todos os problemas que a gente tem com a AMD relacionada a driver, tá? Agora, se você continuar com o problema, pode ser que você está com um problema ali na BIOS da sua placa, isso acontece geralmente com placas que você compra de fora, né? Placas que você importa da AliExpress, não são todas, tá galera? São algumas, algumas placas que o pessoal modifica e ocorrem esses problemas. Beleza? Vamos esperar reiniciar aqui a máquina, enquanto isso eu vou só encher a linguiça, né? Beleza, iniciou a máquina aqui, mudou a resolução, vocês viram aí, por isso que apareceu aquela imagem da placa de captura, colorida. Vamos lá, abriu o gerenciador de dispositivo, tá galera? Vou pesquisar aqui, gerenciador de dispositivo. Já abriu, vocês podem ver aí que está com as duas placas já. A Vega, ela está com conflito, vocês estão vendo? Porque eu estou usando a externa. Então, o que a gente faz? A gente desativa a Vega. Se você tiver, por exemplo, um Ryzen 5 aí, um Ryzen 3, um Ryzen 7 que tem uma Vega e você tem uma placa externa, eu desativo ela, entendeu? Eu não tenho problema com ela ativada ou desativada, mas eu prefiro desativar, já que eu não estou utilizando ela, tá? Beleza? Aqui já tem o aplicativo da AMD, ó, tudo certinho, ó, tá vendo? Já instalou, a instalação está completa, está limpa e agora a gente não vai ter mais problemas, não vamos mais ter problemas com o Drive, pelo menos nessa placa de vídeo que eu tenho aqui. Agora, vamos abrir o CS para testar. Beleza, galera? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí pra saber se deu tudo certo. Ativa o sininho aí pra ficar por dentro das novidades. É nóis, falou e até a próxima. Fica aí com a gameplay. Ativa o sininho aí pra ficar por dentro das novidades. Ativa o sininho aí pra ficar por dentro das novidades.